Olha só, nossa equipe está nesse momento aqui no centro da cidade de Codó, na rua Afonso Pena e a gente traz para vocês informações de hoje, o feriado municipal, as lojas estão ainda abertas como vocês podem observar aqui, há muita gente nas lojas fazendo compras, antecipando porque daqui a pouquinho, logo mais às 12 horas, às 13 horas, as lojas começam a fechar por conta do feriado municipal de Santa Rita e Santa Filomena. As pessoas que ainda querem fazer compra, o momento é agora, porque daqui a pouco, como eu já falei as lojas irão fechar, os bancos hoje já não funcionaram e não vão funcionar também na parte da tarde então você que vai fazer alguma coisa nos bancos aqui na cidade de Codó, não estão funcionando apenas os caixas para poder sacar dinheiro, depósito, mas internamente os bancos não funcionam e a movimentação é essa aqui, na rua Afonso Pena, as pessoas ainda aproveitando para fazer suas últimas compras neste feriado municipal. Com imagens de Esdra Augusto, Sérgio Rocha, de volta ao estúdio. Obrigado.